Eu sou advogada, mas eu já empreendi, já tive duas empresas e a gente tem realmente essa dificuldade. A legislação atual não favorece o pequeno empreendedor e a gente, tendo novas empresas, a gente gera emprego, a gente movimenta a economia e o que tem que fazer mesmo é desburocratizar, diminuir a carga tributária, facilitar a vida do pequeno empreendedor e até das grandes empresas para investirem mais no Brasil. A gente está cansado dessa política velha, todo mundo já conchavado com vários esquemas e de repente a pessoa não quer nem participar de corrupção, mas tem que entrar ou fingir que não está vendo. Então a gente tem que oxigenar a política, trazendo gente nova, com novas ideias, para dar uma esperança e não só uma esperança, para efetivamente mudar a situação. Estamos juntos por um Rio Novo! Juntos por um Rio Novo! Juntos por um Rio Novo!